Super Mario, sim, aquele simpático italiano, bigodudo, barrigudo e de chapéu vermelho da Nintendo Não dá pra negar que esse personagem é o símbolo máximo da Big N E se pensar em mascote e videogame então, essa é a primeira imagem que vai lhe vir na cabeça, não é mesmo? E com essa importância, é claro que a empresa japonesa cuidou muito bem desse personagem Principalmente no seu início Afinal, os primeiros jogos do Mario foram revolucionários Ditando dali pra frente como seriam jogos de plataforma Aliás, essa classificação, games de plataforma Aconteceu pra gente poder dizer Ei, qual o estilo desse jogo aí? Ah, esse jogo é tipo Mario E esse tipo Mario virou jogos de plataforma Mas e se eu disser pra você que Super Mario Bros Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3 tiveram versões extra-oficiais para o Master System Da principal concorrente da época, a Sega Você vai achar que eu tô louco, né? Exatamente por isso que eu disse extra-oficiais Essas versões foram lançadas apenas para o Master System coreano O Gun Boy Que naquele país era distribuído pela Samsung Você pode ver que não tem o logo da Sega nesse Master System aí Apesar de ser licenciado e oficial Como a Nintendo permitiu que esses jogos Do seu principal mascote, o Mario Fossem lançados no videogame da principal concorrente A Sega E de forma oficial Mesmo que apenas na Coreia do Sul Você vai se surpreender com essa história Que até parece mentira de tão fantástica Vamos então descobrir juntos Como Super Mario Bros foi parar oficialmente no Master System E vai ser agora Então Bora! A empresa responsável Ou irresponsável Você decide Nos anos 80 O mundo era bem diferente Ninguém tinha muito acesso à informação de outros países E direitos autorais E de propriedade intelectual Ainda estavam no começo E funcionavam até bem na América do Norte E também em parte da Europa Mas na Ásia e leste europeu Era um verdadeiro deus nos acuda A Coreia do Sul Nesse período Era um país bem fechado E em nada se parecia Com a economia vibrante que é hoje Tudo era bem obscuro e rígido Tão rígido Que naquele período Nenhuma empresa estrangeira Poderia comercializar nada no país Absolutamente tudo Deveria ser produzido Distribuído E vendido por empresas nacionais coreanas E o que fazia muito sucesso Em meados dos anos 80 Claro que eram os videogames Principalmente o NES da Nintendo E o Master System da Sega No mundo todo Esses consoles eram um sonho de consumo das crianças Mas era impossível Qualquer um desses aparelhos Entrar na Coreia do Sul Pois os dois Eram fabricados Eram fabricados por empresas japonesas Só que ao mesmo tempo O país não queria perder Todo aquele lucro Que o mundo estava tendo Com os videogames Mas o que fazer então? Samsung e Hyundai Entram na história Você se lembra O que eu falei Da política econômica Da Coreia do Sul Nos anos 80? Bom Vou te relembrar Absolutamente tudo Deveria ser produzido Distribuído E vendido Por empresas nacionais coreanas O contrário O contrário era considerado crime Sujeito a cadeia E até penas mais severas O NES era fabricado pela Nintendo E o Master System pela Sega Duas empresas japonesas Só que alguém teve uma ideia De burlar essa lei coreana Olha só que engenhoso E se os componentes eletrônicos Fossem importados separadamente Montados na Coreia Distribuídos Vendidos E colocando logomarcas Tudo isso por empresas coreanas Transformaria esses consoles Japoneses Em coreanos E assim foi feito Os dois videogames Foram lançados na Coreia do Sul Mas mudaram um pouquinho Olha só O NES Mudou de nome para Conboy E foi montado Distribuído E vendido Pela Hyundai Sim A mesma fabricante de automóveis E vendido Edu Super Mario Bubble Mega Man Mega Man Model Ninja Kirby O Master System foi rebatizado para Gun Boy E montado, distribuído e vendido pela Samsung Agora a Coreia do Sul tinha seus videogames Totalmente legalizados de acordo com as leis da Coreia do Sul Mas havia uma grande diferença no número de jogos lançados para os sistemas A biblioteca de jogos do NES ou do Comboy Era muito maior que a do Master System Ou Gun Boy Então, naturalmente, quem comprasse a versão coreana do Master System Teria menos diversidade de escolha Isso abriu espaço para uma empresa coreana Que fazia jogos para outro sistema famoso Mas que mudou de nome também na Coreia O MSX Ou Zemix A dona do Super Mario de Master System O MSX é um computador lançado em 1983 Que fazia muito sucesso aqui no Japão e também na Europa E tem muitos fãs no Brasil até hoje A sua maior peculiaridade é que era um computador voltado para jogos E que também tinha uma espécie de licença aberta Qualquer empresa poderia fabricar um sistema compatível Por causa dessa tal licença aberta Uma empresa coreana chamada Zemina Que fabricava aparelhos eletrônicos desde 1981 Criou um videogame a partir do MSX Chamado Daewoo Zemix E esse aparelho era muito doido Apesar de internamente ter os mesmos componentes do MSX E ser totalmente compatível A sua carcaça era temática Havia Zemix de todas as cores e formatos imagináveis Rosa para as meninas Azul para os meninos Rosa com azul Em formato de avião De videogame tradicional E também tinha até tela e teclado em algumas versões Mas a mais legal sem dúvida Era a nave espacial Parecia demais com a Enterprise De jornada nas estrelas Algo importante que preciso dizer aqui É que a Sega usou o MSX como base para criar o seu primeiro videogame O SG-1000 E esse console é totalmente compatível com o seu sucessor O Master System Ou seja, todos os jogos do SG-1000 rodam no Master System Guarde bem essa informação Vamos resumir então A empresa Zemina dominava o sistema MSX Que era a base do SG-1000 Que era totalmente compatível com o Master System E que tinha poucos jogos no mercado coreano E muita gente querendo comprar jogos Para esse tal Master System coreano O Gun Boy Estava aí a receita de fazer dinheiro na Coreia do Sul A Zemina portava jogos de MSX para o sistema SG-1000 Colocando em suas caixas Que eram jogos para o Master System coreano O jogo rodava perfeitamente Suprindo a lacuna de falta de jogos do videogame Dezenas de jogos foram portados do MSX Para o Master System pela Zemina Jogos que eram exclusivos do MSX Ou saíram só no MSX e no NES Aí você vai me perguntar Taisui Mas nunca foi lançado um Super Mario para o MSX, não é mesmo? Como é que então? Super Mario foi parar no Master System O MSX sempre foi um sistema Que possibilitava a criação de jogos Que poderiam ser rodados nele próprio Isso sendo bem simplista, tá? Nos anos 80 Haviam muitos programadores amadores Que faziam ports de jogos de outros sistemas Sem código fonte nenhum Faziam do zero mesmo Algum desses programadores Fez um port de Super Mario de NES Para o MSX Esse port foi parar nas mãos da Zemina Que tratou de fazer um cartucho para o Zemix Aquele console que falei um pouco antes E depois para o Master System coreano Para não ficar muito na cara O jogo foi rebatizado Para Superboy Ou Superboy Em vez de Super Mario O jogo, como você pode ver Era bem inferior ao original Claro, ele foi feito por programadores amadores Do zero E também vale lembrar Que o MSX e o SG-1000 Tinham hardwares inferiores ao Master System Mesmo sendo inferior Era Super Mario E acabou vendendo bem Talvez pela curiosidade Ou pela falta de outros títulos de peso No Master System coreano Isso fez a Zemina Querer espremer mais Dessa laranja Até sair a última gota E isso viria na forma de uma sequência O Superboy 2 Mas você está ligado Que o Super Mario 2 japonês Era diferente do Super Mario 2 americano Pela versão japonesa Ser bem mais difícil que o primeiro game Não quiseram lançar a versão no ocidente E lançaram um outro jogo O Doc Doc Panic Que era um jogo de plataforma também Mas modificaram com os personagens e sprites de Super Mario Então temos Super Mario 2 Lost Levels no Japão E Super Mario 2 no ocidente Então qual seria o jogo que a Zemina utilizaria como base Para o seu Superboy 2 e Sui? A resposta é simples Nenhuma das duas Como expliquei vários programadores Haviam feito versões de Super Mario para o MSX A Zemina simplesmente pegou outra versão E foi no embalo desse sucesso Tanto que a capa do jogo coreano Tinha a mesma ilustração do primeiro Super Mario japonês Os dois Super Marios originais Foram lançados em 1988 Essa versão coreana em 1989 Repetindo o sucesso do anterior Mesmo sendo um jogo quebrado Lento Cheio de flick E tendo uma física pra lá de estranha Como você pode ver nessa gameplay E claro Esse jogo foi Ótimo para a empresa Que fez uma outra sequência Superboy 3 Logo pela tela de início Dá pra ver como o jogo foi bem feito E com carinho Não é mesmo? Esse de longe não era port de nenhum outro jogo Era apenas Mario Numa tela quase vazia Sem muitas animações Uma música que era remendada de vários outros temas Além de uma taxa de quadros baixíssima E todos os personagens tinham apenas uma cor Inclusive o Mario Tendo alguns personagens baseados no terceiro game Que saiu em 1988 Mas esse Superboy 3 Foi lançado na Coreia do Sul em 1991 Dois anos de atraso E eu vou te falar Que esse foi o pior game dessa quadrilogia que eu testei E sim Você ouviu bem Foi uma quadrilogia Foi lançado também Superboy 4 Mas dessa vez Não usaram o Mario Criaram um personagem sem nome O game foi inspirado em Super Mario World de Super Nintendo A capa é totalmente diferente E não tem qualquer referência ao Mario Na parte de trás da caixa Tem cenas do jogo E o cartucho é o mesmo padrão japonês do Master System E vou te falar Esse game é muito bom O melhor da quadrilogia Com uma trilha sonora própria E mesmo imitando o cenário de Super Mario World Usa de formas diferentes Como Super Mario World foi lançado para o Super Nintendo A Zemina fez também Uma versão para o Mega Drive coreano O Super Aladdin Boy Porque também vale lembrar Que acontecia o mesmo processo Em relação ao SG-1000 e Master System Que eram 100% compatíveis O Master System também Era 100% compatível com o Mega Drive E assim termina a história dos jogos de Super Mario Lançados oficialmente para o Master System coreano E termina mesmo, viu? Porque a Zemina fechou as suas portas em 1991 Ou seja Seu último jogo Superboy 4 Foi lançado um ano depois Que a empresa já não existia mais Justamente no que eu acho Que é o melhor jogo da empresa Vai entender Coisas inusitadas Da história dos videogames E hoje você ficou conhecendo A história de Super Mario No Master System Mas eu quero saber de você Você conhecia esses Super Marios De Master System? Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Diz aí nos comentários Qual desses Super Marios Que eu citei aqui O 1, o 2, o 3 ou o 4 De Master System Você achou mais curioso? Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitorisui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitorisui No Instagram e no Twitter E eu já ia me esquecendo Tem também o meu canal do Japão O Japão do Avesso Que tem vídeo toda semana Contando alguma história aqui do Japão Ou matando uma curiosidade Ou contando a história de algum lugar O canal está na descrição E nos cards E também no primeiro comentário fixado Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais E até mais